Alô, alô, Zona Leste, Auto Shopping Aricanduva, show de ofertas, Jeep Daruj. Ó, hoje tá demais, hein? Vou falar pra você que o careca, cê louco, o Big Boss, hoje tá doidão. Sabe o que ele fez? Rasgou os preços, é isso. Esse carro, por exemplo, ele ó, 10 mil reais de desconto. Você já imaginou comprar um Compass 2019 na versão Sport com pack exclusivo e pagar 10 mil reais a menos? Pois é, é o que vai tá aí na sua telinha. Ó, pra você que chegou agora, se esse é o seu primeiro vídeo com a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Dias, este é o show de ofertas, esta é a Jeep Aricanduva, o maior vendedor Jeep das Américas. No Auto Shopping Aricanduva, diariamente das 9 às 21 horas. Se você não é inscrito, se inscreve agora, agora e ativa o sininho. Por quê? Pra aqueles que estão inscritos no Guia 1, na compra das carangas, além de transferência IPVA, tanque cheio. É isso aí, vale pra todos os carros, mas tem que estar inscrito no Guia 1. Partiu? Vamos comigo então? Esse é o Compass, 160 cavalos, 20 quilos de torque, configuração Sport. O pack exclusivo traz as rodas lindas de 18 polegadas, que vem originalmente no tom prata. Esse já está em full black piano, tanto na parte inferior, como nos frisos. Todos os frisos que são prata, nesta geração Sport, estão preto, em black pra vocês. Olha aí, na interna, aqui a gente tem uma configuração de tela interessante. Afinal de contas, são 7 polegadas, com conexão Apple CarPlay, Android Auto. Esse carro tem só 40 mil quilômetros, a placa é de final 8, custava 125.990, mas o baixinho careca tirou, tá louco, rasgou o preço, arrancou a etiqueta e tirou 10 mil reais. Vou dar um confere aqui, 115.990. Você gostou? 2701-2150. Aproveita a oportunidade ou chama aqui abaixo, na descrição tem o WhatsApp dos consultores. Vamos falar agora, esse, um clássico Volkswagen. Esse, os motores 1.6, a linha MSI. O clássico é azão, com 117 cavalos, 1.6 aspirado. Aqui, uma plataforma interessante, muito bem desenhada, muito bem distribuída, com excelente entre-eixos, com rodas de liga leve, com muito espaço interno, com uma boa, eu falo que, aplicação aos motoristas de APP ou a quem simplesmente quer um carro especial, com bastante espaço interno e perfeito para a sua família que precisa de espaço. Precisa de espaço? Virtus MSI 1.6, esse carro tem 30, 30 mil quilômetros. É, 2019, no tom preto, e segura aí, porque aqui agora tem uma condição especial. Ó, já vem full black, piano à frente, rodas de liga de 15 polegadas, 2019, e tem bônus também. Ó, você é louco, ele tirou 3 mil reais, 71.990. Você gostou? 71.990. Chama no zap, 2701-2150. Vamos para um Renegade 2019, esse já está com o menor preço na tela, 91.990. Essa é uma configuração interessante, é um 2019, esse é o Sport do Silver Billet, rodas de 17 polegadas, 1.8 e torque. Esse aqui, se não me falha a memória, se não me engano, tem 40 mil km. Vou dar um confere aqui na ficha técnica da caranga para vocês. Vamos aqui para o interno dele? Vamos dar uma olhadinha? Ó, esse aí, é isso aí. Tem 60 mil km, esse 91.900, já com transferência grátis e PVA total. E lembra, está inscrito no guia 1, tanque cheio. Fechou? Telinha e o Connect são 5 polegadas, já tem o TomTom integrado lá. Bom, vamos falar do caracol da felicidade na versão tudo que dá? Essa aqui é uma excelente oportunidade, porque ele traz o 250 TSI, o motor 1.4, anda muito bem, são 25 kg de torque com câmbio automático de 6 velocidades. Esse é o T-Cross na versão Highline. Então, ele já traz integrado, sensor de estacionamento traseiro, as rodonas bonitas de 17 polegadas, os tarugas, hein tio? Top demais. Cinturato P7, freios a disco nas quatro rodas, bom espaço interno. Esse carro tem uma particularidade que é o teto solar lindo, maravilhoso e um visual no cluster dianteiro muito bacana. Ó, na coluna A, ele tem o badgezinho da Beats, os frisos são cromados e lá dentro, a interna, ela acompanha num visual full white, todo branco, uma tela de TFT, mais uma mídia de 10, um cluster interessante e uma proposta de uso muito louca. Porque tem sensor dianteiro, sensor traseiro, tem os assistentes todos embarcados, esse carro tem 23 mil quilômetros rodados por só 100, ah, quero mostrar a frente, vem cá, dá uma conferida aqui. 140 aí, ó, vamos dar uma conferidinha aqui, esse aqui pra vocês por apenas, é que baixou tudo, mano, o cara tá doidão, o chefe tá doidão. 143 mil e 900 reais já com IPVA, tanque cheio e transferência pra vocês, ó. Ó, canhão de projeção em LED, assinatura toda cromada, os slots aqui cromados, eu acho bonita essa grade, ele traz sensor dianteiro, assinatura T-Cross aqui também. E, meu, é bem legal, porque tá com baixo KM, é um 2021 e é o Highline mais o pack Beats e mais teto solar, fechou? Você gostou? Chama os caras no WhatsApp e vem pra cá. Pra fechar agora, eu tenho uma dobradinha do Compass, um carro que também tá numa configuração legal e que também teve desconto. Olha ele aí. Ah, moleque, você é louco, cachoeira? Vem comigo, Globo Renegade, 185 cavalos de potência, 1.3 GSE, um carro que vem pra balançar o mercado. A gente, no vídeo anterior, vou deixar no card, falou desse carro no seu CNPJ, falou com o Big Boss, ao quanto chega esse carro ao mercado e que se você comparar com outros produtos similares, ficou ruim pros caras agora, hein? Mano, o que já era bom, ficou ainda melhor e estamos todos aqui fazendo conta, pensando, como que eu vou fazer pra comprar o meu Renegade? Você quer saber isso? Ou você assiste a live aqui, ou você liga no 2701 2150, porque você tem condições com 30, 40, 50% de entrada, você tem condições sem entrada, você tem condição com carência, você tem condição que você traz 60% de entrada, fica dois anos, dois anos sem pagar nada e depois traz o carro com garantia de recompra em contrato no papel. É isso aí, esse é o mundo Jeep. Bom, 2020, também configuração Sport, esse carro tem 9 mil quilômetros, 9 mil, vou repetir, 9 mil quilômetros. Quer comprar um compasso? Então se liga nesse visual, esse tem o pack exclusivo, aquela roda de 18 linda, os bancos em couro, a tela de 7 polegadas, a conectividade total com o Apple CarPlay, com o Android Auto, com o sistema que não precisa mais de parear com o cabo, você faz tudo isso via Bluetooth e esse carro é bem interessante, porque ele tem 9 mil quilômetros e eu já vou falar do preço dele pra vocês. É loucura, o Ricardinho tá muito louco, hein, o chefe tá agressivo. Ó, lembrando, 9 mil e 300 quilômetros, 2020, esse é um branco Sport, a placa é final, 9 por apenas, chefe, é isso mesmo? 129,900, esse carro era 135 mil e 900, 129,9. Ah, Thiago, eu não sei se eu vou de Sport, que é o modelo de acesso, ou se eu quero mais novo com mil quilômetros a mais. Esse tem só 10 mil quilômetros, é um ano mais novo e é uma versão acima, aqui é a versão longitude. O que vai mudar? Configuração interna, configuração de rodas, aqui no Silver Billet, no prata, aqui, esse carro já tem acessórios com calha, window film, protetor lateral, esse já traz também o keyless entry goal pro acesso, o seu sistema de tela é um TFT de 7 no console central e de 8.4 polegadas, com Apple CarPlay, com Android Auto e com tudo, 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 tudo que você possa imaginar em conectividade. Esse carro tem 10 mil quilômetros e custa 153 mil e 900 reais, duas opções, duas configurações diferentes e duas possibilidades em preço. Ou 153,9 ou, se você preferir, o 2020 Sport pra 129,9. Interessante, não? Mais interessante ainda é a sua aventura que começa aqui no novo Renegade, nessas possibilidades infinitas de trazer o seu semi novo de qualquer marca, ano e modelo, de ter super avaliação no seu semi novo e de ter o novo motor T270 e condições imperdíveis pro seu CNPJ. Quer pagar pra ver? Espero você aqui no Auto Shopping Aricanduva. O melhor negócio sempre, sempre vai tá aqui. A melhor avaliação no seu semi novo vai tá aqui. E o único showroom que funciona diariamente até as 20 horas também tá aqui no Auto Shopping Aricanduva 5555. Vejo vocês na próxima quinta-feira aqui, ó, da Aricanduva para o mundo. No mais, por menos, sempre. Vem!